Vamos falar do tricolor? O Bahia hoje vai enfrentar o Azuris pela Copa do Nordeste. Lembrando pra você que esse jogo vai ser transmitido pela Band News FM na equipe Dona da Bola. Sintoniza 99.1. O Bahia começa hoje uma maratona de 5 jogos em 15 dias. O adversário ainda é pouco conhecido. Os dois times nunca se enfrentaram. A equipe paranaense tem apenas 4 anos de fundação. Já está mapeado pela nossa equipe, pelo staff. Vamos ver o que a gente vai ter pra colocar em campo de melhor. O Bahia vive o melhor momento no ano. Em dois jogos na Série B, venceu as duas partidas. E o melhor, sem levar gols. Sempre buscando a melhora. A melhora do tempo de bola, a melhora do posicionamento, dos detalhes de encurtamento, dos fechamentos de espaço. Quem vai fechar onde? Pra não deixar a brecha. Guto tem arrumado o mesmo lado defensivo. Um antigo trauma do Bahia. Contra o Náutico, mesmo com um a menos, o time segurou a equipe pernambucana. Além da boa atuação da zaga, outro destaque da partida foi o goleiro Danilo Fernandes, que fez grandes defesas. Os chutes do Jean foram de muita qualidade. O Danilo fez pelo menos umas 4 defesas fantásticas. Hoje é dia de virar a chave. O meia Lucas Mugni e o atacante Rodaiega seguem tratamento de lesão e estão fora do jogo. Apesar de não poder contar com os jogadores recém-contratados por causa do regulamento da Copa do Brasil, Guto terá outras peças à disposição. A avó não jogou e Jacaré esteve no banco e não jogou. Também pode jogar. Então, esses dois podem jogar. Depois, parece que o Zé Vítor também não jogou, porque o América ainda não estreou na Copa do Brasil. O que mais? O Varley acho que também não. Aí precisa saber em que condição está. E o menino que chegou lá também, o Falcão, também não jogou. O Ipiranga também não jogou. Vamos lá. Bahia e Azuris, Copa do Brasil. O Tricolor aí estreando na competição. Primeiro jogo em casa, a promessa de um bom público na Fonte Nova. Apesar do dia, horário, não sei aí o que a gente está acostumado. E, além disso, a chuva que está caindo em Salvador acaba também atrapalhando. A chuva eu acho que é o pior dos fatores, Ju. A chuva é o pior dos fatores. Por quê? Torcedor do Bahia, você sabe como ele é passional, né? Ganhou duas, pronto. A empolgação vem, cresce, quer ir para o estádio. Aí o Bahia já é campeão da Série B, aquela coisa. A gente tem que ter o freio, não é para ser estraga para eles, mas a gente tem que trazer para a realidade. É só o início de uma caminhada. E Marinho lembrou de um detalhe. Sempre que começa com muita euforia, do meio para o fim daquela arriada de bateria. Então a gente quer ver um Bahia constante. E o jogo de hoje não é um jogo fácil. Por quê? O clube é um clube de dono. E um dono forte. Dono forte. O clube pertence a Marcelo, tá? No último jogo deles, na semifinal do Paranaense, a pré-eleção foi feita por Casemiro. Casemiro da Espanha fazendo pré-eleção para os jogadores no vestiário do Azuris. Então é um time de dono. O time de Marcelo, que investe, que paga tudo em dia. Marcelo lateral. Marcelo lateral esquerdo é o Madrid, que está só 16 anos no Real. Então assim, é um clube que vem com estrutura, que vem com suas contas em dias. Não é um clube conhecido, sim. Não é um clube com grandes nomes, sim. Mas é um clube organizado e estruturado. Que pode trazer problemas. A obrigação de vencer do Bahia, sim. A obrigação do favoritismo do Bahia, sim. Mas não é um clube, como a gente poderia dizer, uma galinha morta. Bom, eu acho, respeitando toda a opinião do meu querido Bará, que não tem que olhar para essa zorra, não. Fazer igual a Evaristo, ó. Conhece, conhece, conhece. Quero saber se Casemiro vai dar pré-eleção, se Marcelo vai dar pré-eleção. Casemiro não vai jogar. Marcelo não vai jogar. Bahia, pegue pau. Está na frente do seu torcedor, Arena Futinova, sua casa. Esse é o adversário que você pediu a Deus no sorteio. Ah, blá, blá, blá. Que negócio de, não queira nem saber, atropela, Bahia. É sua obrigação atropelar. Alegria para o seu torcedor. Está devendo para caramba. Começa a pagar os juros, os dividendos, a correção monetária, as zorra todas. A gasolina sobe e você ganha. Não queira saber não, Bahia. Manda Casemiro ficar de blá, 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 lá da Espanha e pau neles, Bahia. Que negócio de nada, Bahia. Você está com o negócio de comer no agregue. Não, mas tem que ter cuidado. A gente já viu muito isso. A gente viu muito isso. Isso aconteceu naquela estreia. Bahia é melhor, Bahia é melhor. Chegou no Piauí, pimba. Bahia é melhor, Bahia é melhor, pimba. É melhor, pega ele do Palmeiras. Agora, claro, não tem comparação. O único spoiler disso que você falou, o Nassim vai falar, mas o spoiler do que você falou, positivo para o Bahia é o vídeo dos caras comemorando o fato do Bahia ter caído no sorteio. Aí sim, aí pode trazer um ânimo. Mas a desculpa já veio pronta, né? Não vamos ver quem tiver melhor, quem tiver as melhores condições, porque hoje foi assim. A gente já conhece o discurso de Guto. É isso que me causa essa condição de ficar observando, querendo que vença, mas com cautela. Eu acho que o jogo muda um pouquinho em relação aos outros dois. O Cruzeiro foi um adversário que fez um jogo igual ao Bahia, lá e cá. Depois que o Bahia fez o gol, o Cruzeiro se atirou mais à frente e o Bahia usufruiu bem dos contra-ataques e deixou a sensação de que o Bahia poderia ter vencido de mais de dois. O jogo contra o Náutico, a expulsão muito cedo do Douglas Borel, colocou o Bahia obrigatoriamente atrás, se defendendo e jogando também nos contra-ataques. Esse é um comportamento que o Bahia funciona bem. O jogo de hoje, provavelmente o Azuris vai ficar atrás, o Bahia vai ter que construir os espaços, organizar o jogo, ter um outro de postura. A tendência é o Bahia vencer, ele é o favorito, eu concordo com o que vocês dois acabaram de falar, mas eu acho que o Azuris é um time que não fará nenhuma cerimônia em montar suas linhas baixas, ficar atrás e saindo nos contra-ataques. Esse é um outro tipo de jogo, o Bahia vai ter que mostrar a eficiência quando ele tem que protagonizar, construir e controlar a partida, o que não aconteceu nos outros jogos. E foi uma forma, até agora, que o Bahia não se apresentou bem. Sim. Por isso, inscção e condição. Inclusive, desde o ano passado. Na condição de protagonista, de propositor do jogo, o Bahia não tem ido bem. Ele não conseguiu ainda assumir esse papel de uma forma que dê a gente a garantia de dizer assim, ó, tô crente que o Bahia vai arrebentar, como o Marinho falou, vai atropelar. O Bahia, nesta condição, não nos dá essa tranquilidade. A gente exige, e aí eu vou com você. A gente exige que atropele, Nancinho. Eu concordo, pelo amor de Deus. A gente exige que atropele, a gente exige que ele vá pra cima. Concordo com o Marinho que ele está devendo e devendo muito, mas o Bahia, sendo o proponente, o propositor do jogo, não me dá tranquilidade de dizer que vai arrebentar. O único jogo que ele fez isso bem foi contra de coibência. Eu não vou dizer que ele vai me dar tranquilidade de que vai arrebentar, não. Ele, a obrigação dele é arrebentar, entrar em campo, ó. As contratações que o Bahia tem feito, Nancinho, eu não vou julgar, porque eu esperava mais das contratações. Todo mundo está falando, ó, são dois jogos, está começando, começar bem é muito importante, mas isso não me diz assim, o Bahia vai subir com essas contratações, entendeu? Até porque a gente viu o Náutico no ano passado, liderou 16 rodadas e quase caiu. O que eu quero dizer assim, eu esperava mais os reforços, mas também não vou pegar no pé aqui agora, ah, porque não presta. Vamos esperar, mostrar, o Jacaré já estreou bem, o Davos já começou bem, não são jogadores assim, de expressão, pra você que é torcedor do Bahia, diz assim, eu confio, eu confio, ainda não é. Agora, numa Série B, que a estratégia é de arrumar força na perna, e isso o professor Nelcinho Góes pode falar melhor do que eu, onde você tem um esquema tático, de Guto, que eu acho que na Série B, de ficar esperando, não é como a Série A, o Bahia tem que ser mais ofensivo, o Bahia tem que mostrar a sua força de sua camisa, vencer seus jogos dentro de casa, e o próprio Guto já conseguiu subir assim, assim, dentro da Fortinova, fazendo os resultados e lá fora, beliscando, indo e beliscando. Agora, eu não penso numa Copa do Brasil, tudo isso que eu falei foi de Série B, numa Copa do Brasil, o Bahia não conseguiu passar. Não, eu entendi o que Marinho falou, a gente sempre utiliza essa frase, que tem que se respeitar o adversário, mas há uma disparidade imensa entre Bahia e Azulis, então realmente a obrigação do Bahia jogando em casa garantiu o resultado. Para não dizer que a gente esqueceu, Júlio, tem um fator que acaba trazendo, eu tinha falado da falta de tranquilidade para assumir que o Bahia atropela, mas tem um fator que tem dado essa tranquilidade. O Bahia se portou bem defensivamente nos dois jogos que fez. É verdade. O Bahia, nos últimos jogos daqueles pífios nordeste e baiano, conseguiu se apresentar bem, os dois últimos principalmente, sem levar gols, e esses dois primeiros sem levar gols e com uma atuação consistente do sistema defensivo, dá a gente pelo menos a impressão do seguinte, a tendência é que o Bahia, mantendo essa tranquilidade, esse sistema defensivo sólido, busque no ataque fazer a diferença como a gente quer.